Hoje eu quero falar um pouquinho da vida de José. Então José foi um dos filhos de Jacó, que ele teve com a mulher amada, que era Raquel. E Raquel só teve dois filhos, sendo que ela morreu no parto de Benjamim, que era o irmão mais novo de José. José era aquele adolescente, assim que digamos que o pai amava mais, o pai dava mais atenção, uma que já era o filho da velhice de Jacó. Aí ele dava mais carinho, um dia ele fez uma túnica muito bonita para José, e os irmãos estavam sempre com ciúmes. José ajudava os irmãos cuidar do rebanho do seu pai. Um dia José chegou para os irmãos e disse, olha, eu tive um sonho, eu sonhei que estávamos fazendo alguns feixes, geralmente o feixe é de lenha, onde colocam vários galhos de madeira de árvores secas, amarram e levam o que é para fazer, para queimar, para cozinhar. E ele disse, eu sonhei que estávamos amarrando uns feixes, e de repente o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês todos se encurvavam diante de mim. Aí os irmãos dele falaram assim, ah, está pensando o que? Que nós vamos nos encurvar diante de você? Pare com isso. Aí passou. Um outro dia, os irmãos dele foram para cuidar do rebanho, foram para um lugar chamado Siquém, e José não tinha ido. Aí o pai deles chegou e disse, meu filho, vai até Siquém e veja o que está acontecendo, se teus irmãos estão bem, se o rebanho está bem, vai e depois você vem me dar notícia. E José sempre contava o que acontecia, o que os irmãos faziam de errado, eles chegavam e contavam para o pai. Era aquele, digamos assim, cagueta. E aí José foi. Chegou no lugar que era para eles estarem, e eles não estavam em Siquém. Ele encontrou um homem que ele pediu informação, e aquele homem ensinou onde estavam os irmãos dele. E ele foi. Antes disso, aí ele também tinha sonhado que o sol, a lua e as estrelas se encurvavam diante dele. E ele contou ao pai e aos irmãos. E até o pai dele o repreendeu. Falou, você acha que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar diante de você nessa terra? Tá, e aí chegou esse dia que o pai mandou ele ir atrás dos irmãos para ver o que estava acontecendo. E os irmãos, no veneno, com raiva dele, enciumados, porque era o filho queridinho, porque tinha túnica mais bonita, era o que podia ficar mais de folga. E quando eles viram José vindo de longe, eles começaram a pensar, começaram a dizer, vamos dar um fim nesse piá? Vamos matar ele? Daí a gente diz para o papai que um animal pegou ele, devorou, e a gente leva a túnica dele cheia de sangue. E o papai vai pensar que foi realmente um bicho que pegou. Aí o irmão mais velho, o Rubem, disse assim, ele pensou, poxa, vão matar o nosso irmão. Para livrar ele, ele disse assim, não, não vamos fazer isso, não vamos matar nosso irmão. Tem uma cisterna ali, um poço que secou, que não tem água, vamos jogar ele ali dentro. Ele pensou assim, eu livro meu irmão de ser morto. Aí pegaram José, quando chegou para saber como que estavam, fazer o que o pai mandou, eles agarraram José, tiraram aquela túnica nova e jogaram ele dentro do poço. De repente estavam vindo uns ismailitas que estavam indo para o Egito. Aí um teve uma ideia, vamos tirar ele dali? O que vai adiantar ele morto para nós? Nada. Vamos ganhar uns trocados com ele ainda. Vamos vender ele para esses ismailitas. Tiraram José do poço e venderam. Pegaram 20 moedas em troca de José. E José foi levado como escravo para o Egito. Pensa, muitas vezes pensamos que estamos seguros com os irmãos, mas aí que tem que se tomar cuidado, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos ama por igual. Jesus veio e deu sua vida por todos nós. Vamos nos amar uns aos outros? Mas a história continua. Na mensagem de amanhã, você vai ver depois o que aconteceu com José. Não deixe de nos seguir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de dar o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Se você quiser também deixar algum comentário, terei todo o prazer de te responder. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.